Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vou estar falando um pouco de tonalidade de aglaonêmia. Primeiro, essa daqui é uma aglaonêmia. Essa daqui é fácil de cultivar, né? Olha só, tem essas duas mudas. E essa daqui, olha só que tonalidade linda, é essa aglaonêmia, né? Lembrando que a aglaonêmia gosta de não suportar sol. O sol só pela manhã, umas 7h20, por aí. Porque senão ela vai estar queimando a folhagem dela, como aconteceu nessa daqui. Eu deixei um pouco no sol e ela queimou. E agora que ela vem, né? Rebrotando. Essa daqui é da mesma dessa. E tem essa daqui que é linda, linda. Essa aglaonêmia é linda, olha só. Ela caiu, gente. Aí machucou um pouco aqui, mas dá pra ver que ela é uma aglaonêmia bem bonita. E essa daqui é um outro tipo de aglaonêmia também. É fácil de cultivar e ela se propaga muito bem. Essa daqui, ela é mais... a gente vê mais ela, né? É mais fácil de a gente encontrar. E mais em conta também. Mas olha só que coisa linda. E tem essa daqui. Olha só que tonalidade dessa aglaonêmia. Essa daqui era bem grande, mas aí aconteceu, né? De queimar a folhagem dela. Mas eu plantei, tirei as folhas que queimou e ela tá rebrotando. Olha só. Tem essa mudinha aqui, ó. E tem o caule dela. Eu coloquei ele deitado e aí ele brotou essa nova muda. Lembrando que a aglaonêmia, ela não gosta de solo encharcado. Tem que ser o substrato bem solto. Você coloca a gila expandida, o TNT e o substrato. Pra que ela tenha uma drenagem bem fácil e não encharcar. Essa daqui, eu vou mudar ela do vaso e coloca mais substrato. Porque ela tá com um pouco de terra. Olha só. Comprei agora há pouco essa. E é assim. Tendo os cuidados necessários, ela vai ficar assim ou mais bonita. Aqui tem cada vaso de aglaonêmia. Quando você for mudar, você procura o vaso maior duas vezes do que o tamanho da raiz. Pra ela assim ficar bem à vontade e assim você ter ela linda desse jeito. Obrigada a todos. Um bom dia.